Lá vem a noiva, toda de branco! Bem-vindos ao desafio de hoje! É o desafio da noiva rica versus a noiva pobre! Devemos ir direto pro episódio? Claro! Oh, minha nossa! Isso tá lindo! E a Mel é uma noiva perfeita! Senhor Sam, você é um cara de sorte! E esse é um bolo delicioso! Isco-disco! A faxineira é uma penetra no casamento? Você com certeza não vê isso todos os dias, hã? Que comece o desafio, senhoritas! Meninas! Aqui estão os seus bolos! Tão bom! Tão pequeno! Bem, pelo menos pra Betty! A garota rica Mel nunca vai ter esse problema! Isso aí é lindo! Até as flores são comestíveis! Ideia! Vamos pôr o uniforme! Perfeito! Coloque as mãos onde eu posso ver! E me dê esse bolo! Bem, essa foi fácil! Tudo com um pirulito? Te pegamos bem, senhorita Mel! Se valeu a pena, você pergunta? Sim! Hum! Hum! Mel percebe o que aconteceu! De jeito nenhum! Martelo do Thor? Isso aí! Toma essa, mocinha! Vamos pegar esse bolo de volta! Moral da história, pessoal! Nunca mexa com ninguém! Porque você nunca sabe quem tem acesso a um arsenal de super-heróis! Ha 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 ha! Ah ha ha ha! Oh yeah! Meninas, olhem! Dois bolos fresquinhos! Tão gostoso! E cara! A dona Mela me se deu bem! Hum, hum, hum! Perfeição! O bolo da Betty não é de primeira, mas mesmo assim deve ser gostoso! Uh! Como tá essa belezinha, Mel? Precisa do toque final! Sam? Oh, minha nossa! Ele faz o pedido com o maior e mais delicioso anel que eu já vi! Betty? Oh, cara! Ela tá fazendo o que eu acho que tá fazendo? Noivos feitos de lixo! Minha nossa, senhorita! Eis o noivo! Ou a noiva? Ai, quem sabe? Hihi! Tchau, tchau, senhorita noiva! Olá, menina Olive! Assim que o Sam vê aquela bagunça, Ele pega o seu anel maluco e dá no pé! Meu! Parece que o seu homem foi roubado! Uh! Ela não vai se livrar dessa! Noivo igual a vaca? A trama se complica! Betty! Uh! Você quer saber? Se estamos falando de chocolate, talvez esse mumu, senhor vaca, não seja um mau negócio! Fofinho? Meninas! Na verdade, esse é pra Mel! Seu príncipe encantado te deu um buquê de doces? E a Betty tem só uma barra de chocolate? Você chama isso de presente de casamento? Ixi! Pelo menos a Mel tá feliz! Ou ser uma noiva rica? Ah, se anima, Betty! Nem tudo é tão ruim assim! Quer dizer, esse chocolate é muito delicioso! Mel segue pro número dois! Há muitos pra poder escolher! Oh yeah! O lanchinho da Betty acabou! Ok! Uma vara de pescar? Eu sei onde isso vai dar! Ha! Lance a linha pra pegar alguns doces! Tão legal! E na primeira tentativa dela? Aproveite, amiga! Você com certeza mereceu essa! Wink, wink! Ah! De novo! Uou, cowgirl! Acho que a senhorita Mel tá no nosso caso! É, acho que não vamos no safar por muito mais tempo! Uau, uau! Chocolate gostosinho! Ah! E tá quase acabando! De novo! Dessa vez a Mel tá pronta! Cem quilos presos na vara da Mel! Ai, cara! Lá vem! Ruia! Oh, não! Bebê-se! Boa viagem! Seja feliz! Ai, nossa! Meninas! Agora vocês vão ver! Sinto muito! Lanchinhos? Isso! Ah, cara! A Mel tem o maior donut da história! Sem chances do da Betty chegar perto desse! Aproveite, sortuda! Ah! Oh, Betty! Uma ideia? Ela coloca um anel em seu dedo e espera o seu noivo! Claro que não dá pra fazer isso com o da Mel! Saco! Uuuh! Joga! Ei, chef! É hora de preparar algumas comidinhas! Beleza! Corta, corta, corta! Tenho a sensação de que isso vai ser incrível! Hum! Aham! Tantos donuts! Tudo de um só? Perfeito! Agora manda pra lá! Aqui está! Ah! Ah! Muito bem, pessoal! Tão gostoso! Ah! Betty, olha! A Mel tá recebendo donuts de todos os lados! Ah! Uuuh! Ih! Ih! Mas, Betty? Parece que você é um imã de donut! E sim! A Mel vai pegar aquele anel! Lindeza! Ah! Ei! Hora do hambúrguer! Mas, sem recheios pra Betty? Uuuh! E a nossa noiva rica aqui tem um prato duplo de hambúrguer! Vamos trabalhar! Hora da panela, meninas! E enquanto esses hambúrgueres estão grelhando, adicionem os seus recheios! Não se esqueça do queijo, é claro! Não se esqueça do queijo! Não se esqueça do queijo! Fantástico! Ah, sim! Beijos do chef! Uou! Acho que pulamos alguns níveis! Flocos de ouro? Viu? Mel, isso é incrível! Hum... Beleza, Betty! Vai! O que é isso? Betty! Você é intensa! Nem no prato? Ah, então... Como foi isso pra você? Precisamos planejar o queijo agora! Ok! Uma ratoeira? Desde quando temos problemas com ratos aqui? Ela tira o queijo da armadilha! E agora, alface! Que nojeira! Pô, pelo menos tira a terra primeiro! Hora de servir! Tá na hora de impressionar o garoto! Uma pequena troca? Acho que a Mel nem percebeu! E aqui tá o rapaz! Abra! Oh, Mel! Oh, Betty! Olha aquele sanduíche dourado! Ele brilha! Assim como seus olhos! Acho que o camarada tá apaixonado! Mas ele ainda dá uma chance ao hambúrguer da Mel! Você vai acreditar em nós quando dissermos que é ainda pior do que parece! Mas não há nada que o dinheiro não resolva! Hum! Abram as bandejas! Uau, uau, uau! Diversão com chocolate pra todos! E é claro, o da Mel é feito de ouro! Da hora demais! Betty, vamos comer! Uh, isso aí, baby! Hum! Parece que as duas tão curtindo! Nossa! Olha como isso aí brilha! Uh, uma ideia! Pegue o fogãozinho! O que será que a dona Melanie vai fazer? Aumente o calor e coloque o seu doce! Um pouco mais tarde... Tá pronto! Sua maravilhosa tiara dourada! A coisa mais linda que eu já vi! Betty também quer uma! Bem... Ok, ok! Bombazeda? Oh, não! Fio! Eu nunca conseguiria aguentar aquele sabor! Agora, Senhorita B, adiciona os seus chocolates! Ela não tem ideia do que tá prestes a rolar, né? Oh, cara! Um pouco depois... Hora do chocolate! Uau, uau, uau! Guloseimas, por favor! Como queira! Santa mini Nutella! E um mega pra mel! Tão incrivelmente bom! Acho que a Betty ainda tá feliz! Esse doce chocolate é um sonho! Ah! Hum! Tão doce e gostoso! E tá quase acabando! Mel não se identifica! Principalmente com a sua colher de ouro! Minha nossa! Betty, o que você vê, amiga? O que tá acontecendo? Uma corrente de ouro? Mel, olha! Da hora, né? Coloca, B! Espera um pouquinho! Haha! A Mel também tem um! Mas é super gigante! Ah! O quê? O que acabou de acontecer? Você abriu o ralo da Nutella? Ah! Mel! Não! O que tá acontecendo? Tá tudo sendo sugado! Ai! Nossa! Não! Não! Bem-vindos ao mundo Nutella! Obrigada por assistir, pessoal! Não esqueça de se inscrever e clicar no sininho! Vai! E deixa um comentário também! Até a próxima! Assinado! A Vaquinha! Tchau! Obrigado.